Fala você que tá assistindo aqui o React News! Eu sempre peço pra vocês me darem sugestões de canais de animação Porque tem muitos que eu ainda não conheço e muitos que são bons Então me indicaram aqui o canal que se chama Action Jelly É um canal que faz muitas animações maneiras Então eu vou assistir aqui o último vídeo dele Que se chama Como Atrair Pokémons Então antes de começar já desce aí e clica para se inscrever Se você ainda não é inscrito no canal Você tá perdendo tempo, se inscreve logo Só os inscritos mais fodas já deixam o like no começo do vídeo Então vamos começar em 3, 2, 1 Antes de mais nada eu queria deixar claro aqui que isso não é um tutorial Então se você clicou esperando o tutorial, parabéns Você caiu direitinho no meu clickbait É isso aí Isso aqui é um relato, é uma confidência de minhas experiências Baseado nas minhas vivências com o universo Veja bem o que eu tô falando Eu tive a sorte de estar numa área relativamente bem populosa jogando Pokémon Go O que eu vi por aí é que pessoas que moram no interior ou mesmo em áreas rurais não se dão muito bem Aqui na minha cidade não tem nada Na minha zona urbana eu tenho me dado relativamente bem quando eu saio por aí, claro Só que, bom, a maioria que vem é só aqueles pequenininhos chatos, né, de sempre que eu nem preciso falar a vocês E o que eu tenho pra fazer? Eu vou fazer o que? Eu vou capturar essas pestes, né, porque fazer o que? E é isso que eu continuo capturando, mas antes que eu perceba A quantidade de Pokébolas que eu gasto acaba sendo maior do que a quantidade que eu ganho Por isso, eventualmente, as bolas acabam E aí, é isso que acontece um fenômeno interessante Até hoje, eu só encontrei um morceguinho na minha casa Só encontrei um morcego e pombo amarelo na minha casa Um morcego e pombo amarelo No momento No momento em que minhas Pokébolas acabaram Eu não vou falar nada Eu vou deixar aqui pra vocês Vou deixar pra vocês verem A tristeza dessa situação Nossa, que sacanagem No momento em que as Pokébolas acabam Parece que é uma festa É uma festa em que eu não fui convidado É como se fosse os Pokémons vêm lá Parece tudo, né Cara, aquele treinador ficou sem Pokébola Vamos lá torturar ele É isso aí, cara Sacanagem E eu sou obrigado a ficar lá, olhando Na verdade, eu não sou obrigado Na verdade, eu sabendo que minhas Pokébolas acabaram Eu tive o comportamento extremamente masoquista Sofredor de querer abrir o Pokémon a cada 15 minutos Pra saber o que que eu tô perdendo O que que tá acontecendo Uma tarde Uma tarde Isso foi o que eu encontrei Nossa Tudo que era possível de Pokémon novo Que eu nunca tinha capturado Apareceu pra mim Tudo Então isso me deixou pensando Esses Pokémons não apareceram pra mim Nem quando eu tava em casa E nem quando eu tava com o Luri Então Será que o universo Será que a Lady Murphy Conspira pra que Haja algo mais efetivo Do que Luris no Pokémon GO Eu acho que é bem possível Então eu pensei no seguinte Esse universo Tá de sacanagem comigo Eu vou fazer Eu vou Eu quero É assim Isso aqui vai ser um tutorial agora Eu vou transformar em tutorial Não quer saber? Não, se dane Vai ser um tutorial Decide Vai ser um tutorial É isso mesmo É assim Primeiro passo Crie uma conta Se dedique a jogar com ela E upe essa conta Até o nível razoavelmente alto Que nem você uparia agora Mas não jogue com a mentalidade De que essa vai ser uma conta secundária Não Porque se o jogo sentir Que você tá Só pra ela ser secundária Não vai funcionar Você tem que jogar com o seu coração Pra parecer que aquela conta É a sua principal Você joga com essa conta Você Gasta as Pokébolas nessa conta Captura Pokémon Captura muito Pokémon Pokémon novo Captura o que der pra pegar Pega a Luris Dirige pela cidade Dirige não Vai de carona E upe o nível Eventualmente Suas Pokébolas vão acabar E aí É aí cara É aí que você ganha Um Lurimóvel permanente Toda vez agora Que você quiser jogar Pokémon Você pega dois celulares No primeiro você bota Essa sua conta Que foi feita pra ser a isca A isca da sofrimento Da sofrimência Sofrimência Que legal E a segunda conta Que é a sua E assim você vai ter Um Lurimóvel ambulante Porque os Pokémons vão ver Oh esse treinador Tá sem Pokébola E você vai acabar Beneficiando todos os jogadores ao redor Porque eles só vão aparecer Mais pra quem não tem Pokébola Eu acho que é um dado científico Quase estatisticamente comprovado Pokémons novos só aparecem Pra quem ficou sem Pokébola Então a melhor maneira De se dar bem com isso É criando outra conta E chorando Condenada Se alguém tiver paciência Pra fazer isso confirmar Eu sei É algo garantido Tem um seno de garantido Vai dar certo Porque o universo O universo não perdoa É pior que é sempre assim mesmo Obrigado por assistir até aqui O próximo vídeo Vai ser sobre um assunto Que também tá bombando Será que essa youtuber Marina Joyce Foi sequestrada? O vídeo sai em 2030 Não percam Só o conteúdo atual aqui Se você gostou Dos desenhos coloridos E quer mais Então curte aí Compartilha com quem ainda é trouxa Que nem eu De jogar Pokémon E não se esqueça De alifique-se Apesar de Pokémon GO Não ser tão popular Hoje em dia Mas eu gostei desse vídeo Mas porque realmente Parece que os jogos Sabem o que você pensa Se você tá jogando Pokémon GO E você pensa Ah Eu preciso encontrar o Charmander Só de você ter pensado isso Parece que o jogo entende Que você tá procurando um Charmander E nunca aparece um Charmander Perto de você É impressionante Parece que o jogo sabe O que você tá pensando Pra poder ir contra Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais vídeos De animações aqui no React News Deixa um like nesse vídeo Me fala aqui outros canais Que vocês querem que apareça Ou então algum outro vídeo Desse mesmo canal E se você gostou Se inscreve no canal Espero te ver no próximo vídeo E tchau